11 títulos brasileiros, foi campeão pano-americano em 2011, prata até 55 quilos no sul-americano, bronze no pan de Guadalajara, que foi a edição anterior dos jogos, ou seja, ela tem 31 anos, 1,67m, realmente é uma das lutadoras que tem condições de chegar ao pódio a disputar medalhas para o Brasil no estilo livre da luta olímpica. E olha, Joyce, como você...